Eu fecho os meus olhos e enxergo a gente Em questão de segundos, voo pro outro mundo Outra constelação, não dá pra explicar Ao ver você chegando, qual a sensação? A gente não precisa tá colado pra tá junto Os nossos corpos se conversam por horas e horas Sem palavras tão dizendo a todo instante um pro outro O quanto se adoram Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá você está em tudo Tudo, tudo o que eu preciso Te ligo Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo